2022 será um ano de grandes investimentos na educação municipal de Brusque. A educação em Brusque ganha reforços, com investimentos que aproximam a inclusão digital com aulas de robótica e laboratório itinerante, plataforma Google Workspace for Education, além de diversos outros avanços que garantem o bem-estar de nossas crianças e das futuras gerações. Secretaria de Educação, Prefeitura de Brusque. Aqui se constrói o amanhã.